E aí galera, beleza? Aqui é o Duda, vamos fazer aqui um boxe, um boxe, um boxe, isso aqui é um equipamento que eu comprei diretamente da Lachinha, equipamento profissional que no Brasil tem também, mas é importado também, só que é quase o dobro do valor se a gente comprar direto de lá, eu comprei isso daqui ó, em dezembro, não, aqui ó, dia 30 de novembro né? Comecinho de dezembro, hoje nós estamos dia 14 de janeiro, então demorou aí um mês, um mês e 15 dias pra chegar, certo? Um mês e 15 dias, né? Fui taxado em 105 dólares, 105 dólares o total né? Tem uma taxa do correio de 12 e o restante da alfândega, é recebimento de importação né? Taxa alfandegária, uma coisa assim, e foi em 93, deu 105 total, beleza, deixa aqui. Mais um equipamento aí pra empresa né? Pra mudar a sua defensa técnica, esse equipamento já era pra mim ter um bom tempo, só que eu dei uma desanimada nessa parte, nessa parte desse equipamento né? Porque é uma parte que eu investi muito, graças a Deus ganhei muito dinheiro, não muito pra ricar, mas já pagou né? Ganhar o dinheirinho, juntar né dele. O que? É. Ainda tem que tirar aqui na mão. Não, já fechou. Vamos filho. Ai que sei. Falando das boxes que eu comprei né, porque eu comprei um monte aquela época, quando eu desbloquei o software, Fala aí cara, eu ganhei bastante dinheiro né, deu pra juntar o dinheiro, tem a nossa casa hoje, porque eu consegui juntar e dar entrada. Tudo graças, mas nessa época aí de software desbloqueio. Ai eu desanimei, depois que deu uma caída né, ficou tudo aí parado ó. Eu nunca mais comprei, nunca mais mexi, ai depois fiquei sozinho na manutenção, ficava só na parte de conserto. Deu uma, uma né, como é que fala? Uma parada de mexer mais assim com o software desbloqueio, porque caiu muito o movimento né, porque caiu mesmo, não aparecia muito. Hoje em dia tem muito software aí de aparelho, que você não precisa da box, até a maioria né, coisa simples. Agora quando eu brinca, quando trava o aparelho, aí só na box. E essa daqui já era pra mim ter um bom tempo, porque essa aqui recupera dele. Quando aparelho no livro, aqui no acento software, que tá brincado, que tem que fazer JTag. Aí precisa dessa daqui, já era pra mim ter um bom tempo atrás. Mas eu não quis comprar não, eu tava desanimado. Sim, também não é barato, é aqui no Brasil é muito caro. Ai, já dá pra ver o nome, o que que tá escrito aqui? O que é o nome? O que é o nome? É, sabe o nome em inglês. O que é o nome? O que é o nome? O que é o nome? O nome é o nome? Essa aqui eu já comprei ativada, a Samsung LG, Sony, Samsung LG, Sony, é? E JTag, é isso? É, se eu não me lembro. Samsung LG, JTag, Sony eu não lembro. É uma box universal, né? Universal 4, todas as marcas, várias marcas. Pra gente aqui no Brasil atende uma boa demanda aí de LG e Samsung, né? Que são os que mais vendem, né? Motorola eu não sei. Tá bom. Tá. Ó, bonitinho aí na caixinha. Legal. Zero bala. Vem direto do distribuidor oficial aí, internacional. Ó o kit JTag, né? Já vi aqui pelo, né? Kit JTag. Usei muito esse daqui. Pra fazer, na época, os aparelhos Nokia, né? Tinha um cabo parecido. JTag, você tem que usar o spin-out diretamente da placa, pra poder recuperar o aparelho. É bem... Ó, vem um cabo pra poder fazer as soltas, né? Ó lá. Aqui é a danada. Coisa linda, olha. É tudo, né? Bonitinha, novinha, pequenininha, bem compacta. Boca. 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 Meio de 12 de 2015. Beleza. Ó. Tá aqui o kit de cabo para JTag. E aqui tem o kit de cabo LG. LG e Samsung, não é isso? Muito cabo. Nossa, tem um tanto cabo guardado, galera. Bom, já vi aqui que tem uns... Tá marcado LG. E... Cadê Samsung? LG. LG. Samsung. Então, beleza. Já me tranquilizou. Já vi aqui uns cabos com o nome Samsung. Então, tá aqui cabo LG, Samsung. E cabo para fazer JTag. Acho que aqui é um pequeno manualzinho, né? Bem em português. Bem legal. Ah, tá. Como um guia de início rápido. Beleza. Antigamente não vinha isso não. Nenhuma box, hein? Bem legal. Então, beleza. Mais um equipamento aí adquirido aí para... Né? Para dar sua assistência técnica. JTag a gente não fazia. Vamos começar a fazer, beleza? Octopools. Demorou, mas chegou, né filha? As pessoas também vão vir para mim, né? Eu também vou falar para vocês, galera. Né? Por exemplo, você está no... Ó, só para vocês terem ideia. Eu já... Eu tive quatro técnicos uma época. Aí eram três só no concerto, né? Que eram quatro lojas. Eram três para fazer concerto. E eu ficava só na parte de software e desbloqueio de operadora, né? Que era... Quando você comprava o celular só pegava Claro, só pegava Oi, entendeu? Você desbloqueava para poder aceitar o chip, né? E tinha aquele código de restrição, né? É... Porque quando ficava vinculado, né? Você comprava um aparelho novo, ele ficava vinculado àquela operadora que você comprou, né? Aí depois saiu aquela lei para obrigar... Obrigatoriamente tinha que sair da loja desbloqueado ou desbloquear de graça, né? Não podia ter mais esse prazo aí de um ano para poder desbloquear. Na época lá que quem tinha um aparelho bloqueado, se quisesse desbloquear tinha que pagar uma taxa para a operadora, né? Como era caro, aí eu naso assistência técnica, né? No caso a gente, para fazer esse serviço. E graças a Deus que eu entrei nessa época assim que começou, consegui investir, né? O pouco que eu ganhava fui investindo, comprando equipamento. E graças a Deus, né? Esses equipamentos eu estou aqui até hoje. Então minha casa financiada, né? Graças porque eu juntei uma grana nessa época. Eu fui cabeça, né? Eu juntei uma grana e não gastei com besteira, né? Eu financei a minha casa. Então, graças a Deus. Certo? Mais um equipamento para a gente aí. Valeu, galera. Abração do Dudu e até já. Valeu! Abração!